Mais de 6 milhões de crianças entre 6 meses e 5 anos de idade incompletos ainda precisam ser vacinadas contra paralisia infantil em todo o país. Balanço do Ministério da Saúde, divulgado hoje, revela que 6 milhões e 400 mil crianças já foram imunizadas na campanha nacional contra a poliomielite, que começou no dia 15 deste mês. A campanha segue até o dia 31 de agosto nos postos de vacinação de todo o país e, segundo o Ministério, não deverá ser prorrogada.